Estou aqui na Associação Reais de Machados, entregando o leite aqui e vem a pessoa aqui fiscalizando, alertando que vai ter corte de leite e vai ter redução. A gente está acompanhando e verificando o que está acontecendo. Olha a fila aqui, a gente quer melhoria, não quer que piora. Estamos aqui na Associação, acompanhando o trabalho de limpeza da Associação, rapaz. Uma geral aqui, Associação. Bom dia. E aí, olha. Comido? Certo. Maravilha. Com licença. Caraca. Bom dia, bom dia, bom dia para vocês, galera. Estamos dando uma geral aqui no nosso espaço aqui hoje, tiramos tudo, limpamos aqui, deu uma lavada aqui, olha. Aqui fora está o nosso tatame aqui. E segunda-feira para a gente voltar a milhão aí com as aulas de Muay Thai, Boxes, jiu-jitsu aí, olha. E o vampiro está aqui dando uma conferida aqui no trabalho. Beleza. Aqui é a Associação Riastros Machado, Instituto VPR. Estamos aqui com o nosso parceiro aqui de academia. Olha como ele é, olha como ele é fraquinho. Eu sou o segurança dele, viu, tá? Estamos aqui fazendo a limpeza, tá? Em breve vai ter aqui mais pessoas, mais trabalho e estamos aí fazendo um trabalho sério e vamos procurar gente para nos ajudar, não é isso? Sim, a gente aqui está precisando, galera, de um tatamezinho aqui, meu, que já ajudaria para caramba nossos trabalhos aqui com essas modalidades de luta aqui e o vampiro aí se prontificou a ajudar nós aí. Então quem quiser fechar com nós aí, mano, estamos juntos. Juntos e misturados. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós.